Está no ar mais um Antenados na Geral, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Eu quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Espero que esse programa de hoje possa fazer bem a sua vida. Hoje é o especial de ano novo. Vocês estão vendo aqui, estou repleto, cercado de pastores. São dez pastores que participaram do programa durante o ano de 2016, que foi uma grande bênção. Não posso deixar de agradecer a vida de todos eles, porque além do patrimônio ser você, a Boas Novas recebe você como patrimônio, nós também estamos aqui sendo edificados pela teologia, pela experiência, pela vida desses pastores que nos acompanham. E quem vai participar hoje é o pastor, bispo, perdão, bispo Hermes Fernandes, que também já é ouro da casa. Inclusive, bispo Hermes trouxe até um presente aqui hoje, né? Oh, sim. Eu quero passar para as suas mãos, pastor Pablo. O meu caçula acabou de sair do forno agora. O livro Intolerância Zero, onde tratamos desse assunto tão pertinente para os nossos dias. Estamos tentando aí apagar os focos de incêndio da intolerância. E aonde que a gente adquire esse livro, bispo Hermes? Olha, eu espero que em breve esteja aí nas melhores livrarias do Brasil, mas por enquanto você pode adquirir ou na Igreja Reina ou através do meu blog, que é o hermesfernandes.blogspot.com. E nas redes sociais, você também poderá adquirir, me procure no Twitter, no Instagram, me procure no Facebook e você poderá adquirir no conforto da sua casa um exemplar do Intolerância Zero. São 505 páginas falando de um assunto tão em voga hoje em dia, né? As pessoas precisam ser um pouco mais tolerantes, mesmo que não aceitem o que o outro pense, pelo menos respeitar. Parabéns pelo trabalho, viu? Vou ler com muito carinho. Para participar hoje também, vou citar aqui o nome dos pastores. Pastor Silas Cavalcante, Pastor Del Cordeiro, Pastor Flávio França, Pastor Michael Lima, Pastor Rafael Soares, Pastor Eliezer Farias, Joel Brito, Bispo Eduardo Cândido e Pastor João Neres, que também, nesse ano de 2016, foram muito úteis aqui no programa Antenados. Muito bem. Então, a programação hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos pegar os recortes dos melhores momentos, dos melhores programas desse ano, que se destacaram, que tiveram grandes visualizações. E o primeiro programa é Até Onde o Não Escandalizar Reprime Quem Eu Sou. Vamos passar, então, aí um pouquinho rapidamente do TP, do que aconteceu nesse dia. Muitas das vezes, nesse contexto do que é ético e do que não é, também caminha o pecado. Às vezes é que, de fato, não é pecado para mim e não é a concepção do que eu acho que é pecado. A Bíblia diz o que é pecado, o que desagrada a Deus. A gente aprende desde cedo que é errar o alvo, é tudo aquilo que te afasta de Deus. Mas é verdade que essa ética infantil, muitas das vezes, ela cria uma falsa moral de que você está sendo santo ao não querer escandalizar o teu irmão. Aí, nesse caso, a gente vai ao encontro ou encontra a resposta para a pergunta, você está ferindo a sua personalidade, quando, de fato, aquilo não é pecado e você apenas quer cumprir no capricho do outro. Por outro lado, não quero ser muito espiritual, se algo escandaliza o meu irmão, eu posso também evitar de fazê-lo, quando, de fato, é pecado. Só que passamos pela maturidade que cada um deve ter da vida cristã e, lamentavelmente, nem todos são tão maduros assim, para entender que, se eu faço algo e te escandalizo, eu posso estar lhe ferindo duramente. O que acontece? A gente tem que... Eu vou tentar ajudar aí, destrinchando essa questão. Esse, então, foi um pedacinho do trecho do tema Não Escandalizar, Reprime Quem Eu Sou. Que foi até a palavra do Eliezer Farias, que está do meu lado esquerdo. Agora, eu vou pedir que alguém do lado direito meu possa também comentar como... Esse recorte foi de um outro programa, de estar aqui do meu lado esquerdo, mas vou pedir aqui um dos pastores para comentar sobre esse tema. Não escandalizar até quando reprime quem eu sou, porque, às vezes, é aquilo que a gente estava falando ali, naquele programa. Às vezes, uma ética infantil de uma pessoa quer escravizar quem eu sou. E até que ponto eu devo abrir mão de quem eu sou para não escandalizar o próximo? Até o pastor César de Andrade esteve aqui nesses dias, falando que escandalizar a crente é tão fácil, as pessoas se escandalizam por tão pouco. O que vocês têm a dizer sobre esse tema? Vamos lá. Pais, eu acho que isso depende muito do seu círculo, com quem você tem andado. Se você optou por andar com pessoas muito infantis, que se escandalizam por qualquer coisa, você é obrigado a se privar de certas coisas. No ano retrasado, eu fui ao Rock in Rio, e isso gerou uma divulgação muito grande. O que um pastor foi fazer no Rock in Rio? E eu não imaginava, eu fui chamado para participar de programas de televisão lá em São Paulo para explicar o que um pastor estava fazendo lá. Eu disse, primeiro, eu não fui evangelizar, não fui dar folheto, não fui com camiseta, com dizeres bíblicos. Eu fui curtir uma banda que eu gostava desde a minha infância, desde a minha adolescência, que era o Iron Maiden. Mas na minha igreja, ninguém se escandalizou. Pelo contrário, o show seria depois do culto, eu reuni os irmãos e irmãos. Estamos terminando o culto agora, no horário normal, não terminei antes. E vou pedir que vocês orem por mim, porque eu estou indo com um grupo para o Rock in Rio, nós vamos lá assistir a um show. E todo mundo levou numa boa. Então, se você anda com pessoas fracas na fé, você é obrigado a se privar de muita coisa por amor a elas. Mas se você anda acompanhado de pessoas maduras na fé, você já não precisa ter tanta preocupação com respeito a isso. Muito boa resposta. Como é que a gente pode entender aquele versículo que fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém? Como é que a gente faz para interpretar? Isso é interessante. O bispo Hermes falou sobre respeitar a consciência dos mais fracos, que por amor, às vezes, a gente tem que abrir mão mesmo de algumas coisas. Mas quando você anda com pessoas maduras, elas vão entender perfeitamente. Como é que a gente pode interpretar esse texto aí sobre não escandalizar o próximo? Até quando que a gente pode entender esse versículo? De que forma? Olha, acredito que não só por conta do versículo, acredito que nós somos moldados como igreja a manter um modelo moral muito alto, muito elevado. inatingível pelo homem. Então, quando a gente construiu uma falsa identidade, tem que ser mantido um falso self. Você tem que agora, talvez seja pela raiz romana que temos, da questão do Papa ser infalível, e aí todo clero também ser infalível, geramos pessoas que, em tese, têm que demonstrar serem infalíveis. O quanto isso não é verdade, e até vai de contra a Bíblia. Reconhecer quem nós somos e nos tornarmos livres nos liberta dessa escravidão de uma vida faraônica, de uma vida ilusória, porque não tem cabimento, entendeu? O princípio da cura é saber onde nós temos essa patologia. Isso é uma psicopatologia que parece que ainda é moldada em muitas igrejas, que são nossas próprias, entendeu? Que gera-se um modelo padrão de um homem perfeito. É claro, é evidente, devemos ser referência para essa sociedade corrompida, mas aí atingir essa estatura é impossível. Nós não somos candidatos a anjos. Eu acho que muito desse escândalo que a gente gera é justamente por querer vender uma imagem de infalibilidade. Então você gera no povo uma expectativa que você não é capaz de corresponder. Mas quando você se revela humano, gente, eu sou humano, eu sou de carne e osso, eu gosto de música sim, eu gosto de praticar tal esporte. Então você diminui a expectativa e isso acaba diminuindo também a possibilidade de eventuais escândalos. Essa expectativa gera porque a membresia, por não conseguirem alcançar esse ápice de infabilidade, almeja isso numa plataforma, por detrás de um público. Ou seja, gera uma expectativa de um homem santo ali, não da santidade como separados, mas santos em perfeição. A igreja tem que entender que os irmãos, a igreja não é o céu nem os irmãos são anjos. Então não tem como alcançar essa ideia. Eu gostaria que os seres humanos são tão santos quanto a gente está longe deles. Quando a gente se aproxima do ser humano, a gente percebe o quanto ele é pecador. Cada vez mais que a gente se torna mais próximos. A gente estava vendo um vídeo ali fora, no off, que uma pessoa pública falou que nós não somos pecadores. O que para mim é uma afirmação absolutamente louca. Os membros da minha igreja, eu costumo andar muito próximo deles e eu corro esse risco. Porque quanto mais próximo você deixa a membresia chegar de você, mais pecador elas vão perceber que você é. Mas, por outro lado, gera esse tipo de mentalidade que o Hermes falou. De não meninos na fé, mas gente que compreende isso. Você gera um ambiente no qual as pessoas toleram o pecado uma das outras, sem deixar de ser um ambiente terapêutico no sentido de transformar o outro. É muito bom. Um dia desses a gente estava se reunindo, tinha alguns homens reunidos no domingo à noite. E aí foi tão legal, cara, ver os caras chegarem lá e confessar abertamente seus pecados. Porque quando você não tem a liberdade para falar que você é pecador para o teu irmão, você não tem mais uma relação terapêutica, transformadora. Porque como é que é você transformar, de se nem confessar que eu preciso criar o que o Rafa falou, que é a selfie da mentira. O cara está expondo na rede social justamente aquilo que ele não é, na desculpa de tentar não escandalizar uma igreja que espera uma santidade que ninguém tem. Eu quero aplaudir o bispo pela atitude dele, porque é uma atitude corajosa. Ele não reprimiu aquilo que ele pensa. Ele não fez uma imagem daquilo que ele não é. Eu não faria, eu não faria, por uma série de fatores, pelo fato de pastor ser uma referência. Tudo que o pastor faz ou fala tem uma dimensão 357 maior do que qualquer relis mortal, como se relis mortal nós não fôssemos. Não é verdade? Eu não faria, aí eu não vou entrar no mérito, Iron Maiden, banda de rock pesada, satanismo, eu não vou falar sobre isso. Já entramos no mérito. Olha aí, olha, já teve a controvérsia. Porém, eu quero que ele, porém. Porém, eu quero. Não, mas eu tô aplaudindo a atitude de coragem dele, porque, ao contrário de fariseus que se escondem atrás de uma pseudo-santidade, ele mostrou quem ele era. A gente tem que respeitar cada um no seu espaço, no seu quadrado, eu tenho minhas limitações, ele tem a dele. Eu, domingo, agradeci a igreja, porque a igreja me deu um Playstation 4 de presente. Eu sou um bispo que adoro jogar videogame, não escondo isso de ninguém. Eu estou escandalizado. Olha aí, olha só. Olha aí. Então, é... Bispo é... Nesse prisma, nesse prisma, eu quero aplaudir a atitude dele, porque ele não se escondeu atrás de uma pseudo-santidade. Vamos lá. Eu acho que a gente, voltando um pouquinho à origem desse debate agora, é uma questão cultural. O povo foi aculturado dessa forma, a ver nos líderes, nós, líderes, santos, perfeitos, e os escândalos acontecem justamente quando eles percebem que não é exatamente assim, né? O que o Hermes fez é uma coisa... É tão simples. Agora, pode ser que alguém realmente se escande... Como é que o pastor foi assistir Iron Man e rock? Eu queria só perguntar, foi Iron Maiden, pastor? Iron Maiden. Ah, eu não iria. Se fosse o ACDC, eu iria. Mas o Iron Maiden, não. O baterista do Iron Maiden, o Nico McBrande, é cristão, distribui bíblias durante os shows. Ah, que legal. Vai, coloca aí. Não, é só para se der para fechar. Só a questão da preferência mesmo. Não, fora da preferência, eu acho assim, que a nossa vida como cristão, independente de ser pastor ou não, nós vamos viver sempre um certo estado de tensão entre o sacro e o profano. Porque nós não somos do mundo, como Jesus diz em João 17, mas nós estamos no mundo. Então, a gente é aquele cidadão de duas pátrias, a celeste e a terrena. Temos nossos compromissos terrenos e como cidadãos e toda uma ambiência cultural no qual a igreja está inserida. E, como disse o pastor muito bem, eu acho que isso é um resquício que a gente traz da igreja romana. Porque a verdade é que o protestantismo nunca conseguiu se livrar totalmente do romanismo. E eu me lembro do catecismo da minha esposa, quando era criança, que dizia que Jesus estava neles pelos padres. Quer dizer, o padre era o elo de ligação entre Jesus e o fiel. E, de certa forma, isso está dentro de igreja evangélica de diversas maneiras. Onde a pessoa espera que o pastor seja o intercessor e o elo de ligação entre ela e Deus. Isso, além de tudo, é perigoso. Vamos, é muito boa colocação, pastor. Tem mais um tema aqui, a gente vai precisar ir para um brinco, mas dá para passar o vídeo, né? Dá para passar o vídeo. O próximo tema é ser dizimista, realmente significa ser abençoado? Porque tem pessoas, né? Acham que, pô, darem o dízimo, aquilo é o selo da bênção de Deus na vida dela. Passa rapidamente o vídeo aí, para que a gente possa ver o que rolou nesse grande dia. Qual é a maldição do cara que é avarento? A pior maldição que pode acontecer é Deus entregar ele aos seus próprios pecados. É Deus permitir com que ele continue sem dar o dízimo. E é interessante, ele acha que está se dando bem, que Deus não está fazendo nada contra ele. Ah, eu não dou o dízimo e não está acontecendo nada e nem vai acontecer nada. Mas a pior coisa é Deus permitir com que ele vá naquele caminho, não o admoestar, não o tirar daquilo ali, não fazer com que ele se arrependa, com que ele volte para um outro caminho. E ele continue sendo avarento, se torne cada vez mais avarento, porque ele foi entregue ao seu próprio pecado. Muito bem, essa foi a colocação do pastor Del sobre esse tema. Ainda vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas precisamos ir para um breve break, um rápido intervalo, e o Antenados volta já, já. Antenados na Geral, está de volta aqui para o especial de Ano Novo. E o papo aqui está muito bom, é muita experiência, muitos pastores aqui abençoados. E o primeiro tema foi sobre não escandalizar, até onde o não escandalizar reprime quem eu sou. E terminamos o primeiro bloco falando sobre ser dizimista realmente significa ser abençoado, aonde o pastor Del deixou a colocação dele ali, que foi muito edificante. E o pastor João também quer deixar uma palavra sobre esse assunto. Sim. Saí de uma semana de debates com um grupo de antidizimistas na internet. E parece que na internet tem mais antidizimistas do que dizimistas. E foi um debate ferrenho. E as colocações dele são as mesmas. Que Melquisedeque deu não era dinheiro. Eu falei, gente, entrei no site da moeda e coloquei o link. Não havia moeda naquele tempo. É óbvio que não era dinheiro. Então, dizimista da lei. É óbvio que não é da lei porque Melquisedeque recebeu o dizimista de Abraão e porque Jacó também falou em dizimista. Então, dizimista é um princípio bíblico e todo aquele que crê é abençoado, cumprindo esse princípio. É simples assim. Mas sendo cristão ou não? Sendo cristão ou não, eu creio. Eu só acho o seguinte. Eu acho que todo cristão deve ser dizimista, mas pela motivação certa. Eu não acho legal o terror que se toca em cima disso. Ó o devorador, vai comer tudo que você tem e tal. Aí a pessoa até dizima. Mas será que Deus recebe? Deus receberia algo dado por pressão e não por livre e espontânea vontade? Então, a fidelidade tem que ser fruto de duas coisas. Primeiro, amor. Segundo, gratidão. Então, onde há amor e gratidão, a pessoa não tem qualquer dificuldade em ser fiel. E eu ainda vou além. A pessoa, ela não para no dízimo. Tem gente que pensa que o dízimo é o teto das contribuições. O dízimo é o piso. É o pontapé inicial. Jesus não disse que nós deveríamos andar a segunda milha? Não disse que nós deveríamos oferecer outra face? Que nós deveríamos entregar a túnica além da capa? Pois então, por que parar no dízimo? Isso os fariseus já faziam. Por que não ir além do dízimo movido por amor? Eu quero também mandar um recadinho para os antizimistas. Porque eles dizem... Não, eles dizem que era da lei e não era. E também dizem que Jesus nunca falou do dízimo. E falou. Depois você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, versículo 23. Quando ele exorta os fariseus, ele não diz para eles não darem o dízimo. Eles dizem para eles fazerem o que eles queriam fazer, mas sem omitir o dízimo. Isto é, que eles deveriam dar o dízimo. Então, quanto mais vocês procuram pelo ovo, mais vocês se enrolam. Vai procurar ter experiência e se conversar com quem é dizimista fiel. Você vai ver quantas histórias de testemunho eles têm. Pastor Silas, eu costumo dizer que quem mais entende de dízimo não é dizimista. O cara que procura mais entender de dízimo, ele não é dizimista. É especialista. É, ele estuda, ele estuda todos os aspectos, todas as vertentes, para poder justificar ele não ser dizimista. Concordo com o bispo Hermes, o dízimo é um ato de gratidão. Você não é abençoado porque é dizimista, você é dizimista porque é abençoado. É uma diferenciação. Quando Jacó estava com a cabeça lá, Jacó estava lá sozinho no deserto, e ele estava com a cabeça na perda, ele falou assim, ô, de tudo que tu me abençoares. Então, ele primeiro foi abençoado para devolver. Então, o dízimo nada mais é do que um reconhecimento de que aquilo que eu tenho é fruto da misericórdia de Deus, que me deu sabedoria, me deu inteligência, me deu capacidade. Isso os espíritas fazem, todas as religiões fazem isso. Antes de existir a lei, antes de existir a graça, o dízimo é um princípio. Não só dos judeus, mas de outras nações. Os médos faziam isso. O índio, por exemplo, o índio, ninguém nunca ensinou para ele que existe um Deus. Mas o índio sacrificava a Tupã, o índio sacrificava ao Deus da floresta. Ele reconhecia que existia um ser máximo que deu aquela benção, aquela prosperidade para ele. Então, ser dizimista, você não é abençoado porque você é dizimista. Você é dizimista porque você já é abençoado. E um dos maiores dizimistas da minha igreja por muito tempo foi um rapaz que nem era crente. O cara chegava, bebia, tinha várias mulheres, mas ele acreditava no princípio da benção daquele dízimo. E eu também costumo dizer o seguinte, tem muitos crentes que deixam de dizimar quando passam por período de aprovação. Eles vêm me questionar, pastor, poxa, eu sou dizimista, estou cheio de dívida, estou cheio de conta, meu cartão está no vermelho. Porque a Bíblia diz que Deus vai repreender o devorador. Aí eu falo o seguinte, olha, Deus, ele repreende o devorador, mas não repreende uma má administração. Você ganha dois mil e quer viver uma vida como se ganhasse cinco mil reais. Então, o problema não é Deus, o problema é seu. Então, você gasta além do que você ganha. Eu queria ouvir também o Michael e o Joel, mas vamos passar aqui para o próximo tema. Teve um programa que marcou muito também esse ano, que foi sobre a fé cristã e o pensamento filosófico. Vamos passar um trechinho do que aconteceu nesse dia. Hoje nós vivemos num tempo, depois de termos sobrevivido a duas guerras mundiais, talvez a filosofia mais em voga em nossos dias seja a filosofia existencialista, que fala da angústia humana, que fala daquilo que Sátri chama de náusea. Quer dizer, como é que nós vamos atender a essa demanda se não estivermos familiarizados com esses conceitos? Esta minha preocupação, como eu disse num debate do qual participamos anteriormente, a gente quer falar bonito, mas não quer ouvir bonito. A gente não quer saber quais são as demandas das pessoas. Então, a filosofia é fruto do seu próprio tempo. Cada pessoa é filha do seu tempo. Nós também somos filhos do nosso tempo. Então, não adianta a gente ficar batendo numa tecla, respondendo a questões que já estão ultrapassadas. É igual o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E aí, Senhor, quando ela se viu exposta, ela quis desviar a atenção. Mas onde é o lugar certo de se adorar? Quem tem a razão, o seu povo ou o meu povo? É em Jerusalém, no templo ou é no Monte Gerizim? Aí Jesus diz, minha filha, isso aí já é uma questão superada. Vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Não importa se lá ou cá, em outras palavras. Ela estava patinando na pista, ela estava voltando a um tema que para Jesus não tinha a menor relevância. Será que não é o mesmo erro que a gente tem incorrido? A gente está debatendo assuntos que já não têm relevância. Olha aí, vamos lá, Michael, o pastor Joel. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer. Agradecer por estar aqui, né? Presente tantos pastores, enfim, pessoas que eu admiro, tenho respeito. Eu quero agradecer a produção, antenados, enfim, obrigado pelo carinho. Falando de filosofia, eu penso que a filosofia da igreja é o céu, o reino de Deus, os valores da eternidade. A igreja de Jesus, ela é composta por aqueles que estão aqui na Terra, mas que a sua mente já chegou no céu. E aí a gente fica tão preocupado discutindo que tipo de vida, no que diz respeito ao social, e a se encaixar dentro de um padrão. Mas hoje eu entendo que a nossa busca deveria ser entender a eternidade para se enquadrar nisso, que é onde a gente vai passar a maior parte da nossa vida. O Hermes colocou muito bem na fala que foi reproduzida aí, a respeito do tempo, em termos de filosofia. Você tem a coisa do tempo aqui, você tem que levar isso em conta. Hoje em dia é diferente de século XVIII, século XIX. Acho que a gente tem que considerar isso também. E como crentes, acho que a nossa preocupação não precisa nem ser filosófica somente. Ela é enquanto conhecimento, busca de informações, até para você formar opinião. Mas a nossa preocupação é de outra natureza, transcende. E aí eu estou com o Maicon, a nossa questão é o céu. Maravilha. Eu gosto muito do... Ele falou, o pastor falou, eu lembrei do Schaefer, quando ele faz aquela ponte, que ele sempre chama de ponte, isso, de chegar filosoficamente ao pensamento do seu tempo a fim de encontrar uma ponte de ligação e ali sim fazer uma aplicação do Evangelho. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser pessoas que sabem ler o nosso tempo. Não adianta a gente ficar... É engraçado, eu vejo, por exemplo, igrejas que são a cópia da igreja do século XVIII, do século XVI, perdão. E é impressionante, não tem nada a ver. Por exemplo, eu vejo igrejas aqui, aqui no Brasil, que são a cópia idêntica de igrejas da Inglaterra, de 40, 50 anos atrás. Então, assim, isso é complicado. Eu preciso fazer uma leitura do ambiente que eu estou inserido, quais as filosofias... Cara, aqui a gente ouve, no Rio de Janeiro, ouve funk, é Tati Quebra Barraco. É todo tipo de... É uma outra mentalidade. Se a gente não souber falar a linguagem dessa galera para ter uma ponte, né, para poder aplicar o Evangelho nos utilizando dessa ponte, a gente vai ficar falando para ninguém. E a filosofia ajuda, né, que a filosofia tem esse sentido, de amar a sabedoria, né? Faz a gente fazer a leitura correta do contexto atual. Vamos para mais um trecho do programa que nós apresentamos aqui, falando sobre predestinação e livre-arbítrio. Arbítrio, tema sempre muito polêmico, mas assistam um pouquinho aí. O Eduardo Cândido até balançou a cabeça aqui, já viu que vai... Mas passa um trechinho aí do programa do que aconteceu nesse dia. Eu concordo com o que os dois falaram relacionado a textos em que se pode ter uma visão dupla. Você pode encontrar tanto base para o calvinismo quanto para o arminianismo. Vamos dar um exemplo aqui, grosso modo. O ladrão da cruz. Para o arminiano, o ladrão da cruz foi salvo no último momento de vida. Creu em Cristo. Talvez, para o calvinista, se eu estiver errado, vocês me corrijam, ele já seria um eleito cuja mensagem do Evangelho chegou até ele no momento em que ele podia receber e crer. Então, são visões distintas num mesmo texto. Existem vários textos que dão base tanto para um quanto para outro. Eu vou na contramão do que ele falou, são relacionados a João 3, 17. Onde diz assim, porque Deus não enviou o seu filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Esse texto, ele fala claramente sobre isso. Há um texto de Lucas 9, 23, que fala que as pessoas teriam uma opção de seguir a Jesus renunciando-se a si mesmo. Lá na Velha Aliança em Deuteronômio 30, no verso, se eu não me engano, 11, na parte B, ele vai dar uma possibilidade de escolha. Você tem a bênção ou você tem a maldição? Escolha, pois, a vida para que vivas. Então, é complexo a gente pender para um lado ou para o outro. Agora, uma coisa é certa. Sendo livre-arbítrio ou sendo calvinismo, agora os calvinistas não adoram o que eu vou falar, mas é fato, em ambos os casos, mesmo que um ache que tem que vigiar todo dia para ser salvo porque acha que pode perder a salvação, o calvinismo, dentro da teoria dele, como já é um eleito, ele vai se cuidar. Ele vai se preocupar em estar bem até Jesus voltar, é ou não é? O princípio da salvação acaba que, no final das contas, vai ser o mesmo para os dois. Olha aí o que aconteceu nesse dia, foi rolê, que nem o Bispo Hermes quer deixar uma palavrita. Isso aí é um assunto que não acaba nunca. Não vai acabar, só na eternidade. Eu acredito no seguinte, eu já estive nos dois extremos, eu já fui extremamente arminiano e já fui extremamente calvinista. Hoje eu sou reinista, é o que eu geralmente digo. É como na mecânica quântica. Na mecânica quântica, o observador vai afetar aquilo que está sendo observado, de forma que a luz pode ser vista como partícula, pode ser vista como onda. E aí, é onda ou é partícula? Mas quem diz que uma coisa exclui a outra? Então, eu creio hoje que somente um Deus absolutamente soberano, mas muito, 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 muito soberano, correria o risco de dar liberdade absoluta. E veja, sem colocar o seu trono em xeque. Por que um Deus que não fosse absolutamente soberano se sentiria restringido pela liberdade que ele desse aos seres humanos? Isso é um calvinista. Então, eu não creio, como psicólogo, como psicólogo eu não creio em um livre-arbítrio. Livre-arbítrio, porque o nosso arbítrio está sempre maculado. É, pelo pecado. Tanto pelo pecado, condicionamento e tantas outras coisas. Mas eu creio na livre-agência. Nós não somos fantoches. Então, Deus não está brincando com a gente, jogando com a gente, não. Eu tenho liberdade. Se eu quiser levantar aqui agora e sair do estúdio, eu levanto, ninguém vai me impedir. Mas isso não coloca em risco a soberania de Deus. Deus conhece todos os meus movimentos. Ele sabe tudo acerca de mim exaustivamente. Eu não fecho, por exemplo, com o open teísmo, com o teísmo aberto. Um Deus que está assistindo, abobalhado, apreensivo. Ah, o que vai acontecer agora? Não, Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Mas nem por isso Ele tira de mim o direito de escolher. Pensando, teve um pastor na queda do avião, o Chapecoense. Ele postou lá no Twitter dele, dizendo que Deus não queria que aquele avião caísse. E aí, será que... Ei, Flávio, o que a gente pode entender com isso? Bom, esse Deus dele é Deus com D minúsculo. Um Deus que não quer e permite é um Deus que é subjugado à vontade da criatura. É o Deus de Espinoza. É, é o Deus de Espinoza. É o Deus de Espinoza, bem lembrado. Bem lembrado. E eu também, quando faço o coro com o bispo, eu não acredito em livre-arbítrio. Aliás, essa foi uma discussão antiga de Lutero com um filósofo e padre católico chamado Erasmo de Roterdã, que, inclusive, escreveu um excelente livro chamado Elogio à Loucura. Ele, com base na... O Erasmo de Roterdã seria um tipo de arminiano. E Lutero escreveu um livro com o título em latim, De Servo Arbitrio, que é traduzido em português como A Escravidão da Vontade. Porque a nossa vontade nunca é livre. Ela é condicionada pelo pecado que existe em nós e pelas circunstâncias exteriores às quais a gente não domina. Por exemplo, eu saio daqui agora e digo, eu vou correr. Aí eu chego ali fora, torço o joelho, não vou mais correr. Por quê? Porque é uma circunstância que eu não controlo. Então, se você pegar um dicionário, você vai ver escrito lá, livre-arbítrio, poder de autodeterminação. O homem tem isso de uma forma muito mitigada, por causa das circunstâncias que ele não controla. O único ser que realmente tem livre-arbítrio é Deus. Ele tem o poder de autodeterminação e, sobre a vontade dele, ninguém tem poder nenhum. Então, um Deus submetido à vontade humana, um Deus que o ser humano bate o pezinho e diz, eu vou fazer, ele diz, ah, mas eu tenho que deixar porque ele tem livre-arbítrio. É um Deus subjugado à vontade humana. Eu não creio nisso. Maravilha. Eu vou até encerrar aqui porque eu sei que eu... Eu tenho os pastores aqui já coçando, bolsa. Vamos pro intervalo, porque esse aí é um programa inteiro, né, pra poder debater. Muito bem, mas foi muito boa a colocação aqui dos pastores, foram muito sadias, muito bem colocada e muito explicativa. Nós vamos precisar, nesse momento, ir pra um breve break, um rápido intervalo, mas o Antenados de especial de Ano Novo volta já já. O Antenados na Geral, o especial de Ano Novo está de volta e eu quero sempre incentivar você a participar da nossa programação. Você tem, pode visitar agora mesmo a nossa página no Facebook, curtir, compartilhar, compartilhar os melhores momentos. Ali a gente tem uns recortes pra que você possa assistir e divulgar o Evangelho. Além disso, temos também um canal no YouTube, onde você pode agora ir lá, dar um joinha, compartilhar e rever o programa todo que a gente coloca ali pra abençoar muito a sua vida. Muito bem, nós também tivemos um tema que marcou muito, inclusive foi nesse mês, se eu não me engano, ou no mês passado, que falou sobre a teologia da libertação. Eu queria colocar aí um trechinho, né, o Bispo Hermes tá até aqui, já esticando aqui os braços, porque ele participou e foi uma bênção, né, foi uma grande bênção. Então, passa aí bem rapidinho o VT pra você ver o que aconteceu nesse dia. Pecado é errar o alvo, correto? Errar o alvo. Transgredir a lei. Nós fomos feitos pra Deus, esse é o alvo principal, amar a Deus sobre todas as coisas. E o alvo secundário, depois de Deus, é o próximo, é amar o outro como a si mesmo. A partir do momento em que eu vivo pra mim, eu estou em pecado. O pecado é se achar o centro gravitacional do universo. O mundo gira ao meu redor. Então, a partir do instante que há uma conversão, há um deslocamento de eixo. Agora, a minha vida não gira mais em torno do meu ego. O meu eu foi crucificado com Cristo. Deixa eu até aproveitar rapidamente pra dizer algo, já que recentemente nós comemoramos 499 anos da Reforma. Louvo a Deus pela vida dos reformadores, mas a meu juízo, eles erraram numa coisinha simples. É que eles identificaram a justiça própria como sendo a raiz de todo o problema humano. Eu acho que não é a justiça própria. A justiça própria é um sintoma. A raiz do problema humano se chama amor próprio. Amor próprio. Esse é o grande problema. E esse problema foi parido no momento em que o homem caiu. Seria o excesso de amor próprio. Não, o amor próprio em si. Não é nem o excesso, é o amor próprio. Muito bem. Eu queria ver aqui do meu lado esquerdo um comentário sobre esse tema aí, teologia da libertação. Que a gente sabe que foi surgido ali, parece que o Leonardo Boff, o Rubens Alves, o Gutierrez também, né? E outros teólogos aí, o Frei Beto. Vamos lá, pastores. O que vocês têm a dizer sobre esse tema? O pastor foi muito categórico na sua exposição. Ele até me lembrou um físico, até fala muito parecido. Mas vamos nos ater ao que a nossa época tem feito com essa teologia da libertação. As pessoas hoje, eu acredito que as pessoas precisam de fato serem libertas. E acredito na obra salvífica de Cristo, de que nós temos realmente que pregar um evangelho que liberta o homem do pecado. Agora, quando se fala em libertação, ninguém está falando de libertar o homem do pecado. Está falando de libertar de algo que o escraviza. E, em tese, nessa nossa luta, nessa nossa guerra. Em tese, porque há, pelo olhar aqui, pessoas que pensam diferente. Mas essa é a nossa guerra entre aquilo que é espiritual. E as pessoas daí, então, começam a marcar cultos onde só naqueles momentos você tem o que já era dito há alguns anos atrás, o momento para a libertação. Então, tem um culto de libertação, a pessoa só pode ser liberta naquele culto de libertação. O evangelho, que eu acredito, ele liberta o homem de tudo, do pecado e do juízo. Mas em alguns momentos, como há pouco, lá na igreja, entrou uma mulher que tinha saído de um local onde ela tinha buscado solução para o seu problema e não a encontrou, de fato e de verdade. Ele falou, olha, eu era isso, agora eu quero ser liberta. E nós falamos, você quer confessar a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador? Confessou, foi liberta, ficou possessa ali na frente, foi liberta. Mas a libertação, eu entendo também que ela trata-se de um processo. É um processo na vida da pessoa. A pessoa não quis mais, ela foi liberta ali, expulsamos os demônios, só que ela não quis, ela não quis uma vida com Cristo. Foi até bom o pastor Eliezer comentar, porque a teologia da libertação, quando fala assim específico, parece que é só a teologia da libertação. Não é só isso. É porque esse tema foi específico para explicar uma nova teologia que aconteceu. Surgiu, exatamente tirando a igreja de uma vida espiritualizada, que a gente já comentou sobre isso. Eu poderia fazer uma ponte entre as duas coisas. Pode aproveitar também o comentário do pastor Eliezer. Vou fazer uma ponte entre as duas coisas. O que aconteceu recentemente, a aprovação da PEC 55. O Senado está precisando de uma sessão de descarrego daquela bem forte. Aquilo está infestado de demônios. E quem hoje está à frente dele é o Renan Beuzebu Calheiros. O que eu quero dizer com isso é que, por conta dessa gente inescrupulosa, gente que está ali só para se locupletar, nosso povo está sofrendo. Então, quando se fala de libertação, não está se falando só no aspecto espiritual. A gente tem uma visão muito grega, muito gnóstica. As coisas espirituais, as coisas materiais, sociais. Não, isso não é com a gente. O evangelho que eu conheço engloba o homem na sua integralidade. O evangelho que eu conheço coloca Jesus dizendo aos discípulos, vocês vão ter que alimentar essa multidão, senão vai todo mundo desfalecer no meio do caminho. Então, não é só garantir o seu quinhão no céu, não. É garantir também a viabilidade da vida. A pessoa precisa viver. A gente fala de pecado só em questões morais. Quando você chega para alguém e diz ao fulano, pecou. Com quem? Quer dizer, porque pecar é adulterar, mas não é só isso. Há um pecado que é estrutural, que a Bíblia chama, os profetas chamavam de iniquidade. O que é iniquidade? É esse pecado estrutural. É o pecado que está fazendo com que as relações sociais sejam relações completamente assimétricas, onde um ganha muito, outro ganha nada. A igreja tem que ser uma voz profética. Quem começou, quem deu pontapé inicial nessa visão chamada teologia da libertação, foi um pastor protestante, Rubem Alves. Depois, aí você vai encontrar o Gutierrez, vai encontrar o Leonardo Boff. Infelizmente, no Brasil, a igreja evangélica se distanciou, rotulando como comunismo. Tudo que você percebe que tem uma proposta diferente, você acaba rotulando, porque gera insegurança, gera medo. Hoje, nós temos no Brasil a chamada missão integral, que tem uma proposta também, bem nesse viés, de abraçar o homem na sua integralidade. Isso não significa que a gente vai dar as costas às coisas espirituais, não. Muito pelo contrário. Você precisa enxergar aquele ser para quem você está pregando como imagem e semelhança de Deus. A gente faz um trabalho lá no lixão e o paradigma nosso foi completamente alterado. Eu disse, gente, nós vamos romper com o paradigma jesuíta. Nós não estamos indo ao lixão levar Jesus. A gente vai descer do pedestal e a gente vai ao lixão buscar Jesus. Jesus está lá. Jesus não está na suntuosidade da Catedral da Igreja Universal. Jesus está lá debaixo da marquise. Jesus está lá no meio do esgoto, da língua negra. E a gente tem que descer do nosso pedestal e ir ao encontro de Jesus. Jesus está nos esperando, porque no último dia, ele não vai dizer, ó, vim de benditos de meu pai, porque fizeste muita vigília, porque jejuaste muito, porque falaste muito em línguas, não. Vim de benditos do meu pai, porque quando eu tive fome me desse de comer, quando eu tive sede me desse de beber. Mas quando isso, Senhor? Quando fizeste a um dos meus pequeninos. Jesus se identifica, é com ele, é com o pobre, com o miserável. Nesse dia, o bispo Hermes utilizou até uma frase interessante, que é a igreja sujando os pés com a poeira do caminho, né? É a relação da igreja com o humano, né? A relação horizontal, com o ser humano, com o próximo. Quando eu lembro da questão da libertação, eu lembro de dois extremos. Primeiro, o endemoniado de Gadareno. Ele estava fora da sociedade. E ele teve um encontro com Jesus. E ele foi reintegrado à sociedade. E o outro também foi Zaqueu. Zaqueu, cobrador, fora da sociedade também. Mas ele tinha muito dinheiro. E ele também recebeu Jesus em casa. E ele teve a vida transformada. A questão não são as finanças. A questão é reinserção social. E tem muita gente que pensa que a libertação expulsa demônio. As pessoas estão preocupadas, são com as consequências dos seus atos. E acham que alguma mandinga cristã vai libertá-lo. E não é assim. Na verdade, existem muitos cristãos que ainda são escravos dos seus pecados. Em Gálatas 5.1, fala. É uma carta que é escrita para crente, para uma igreja. E fala para a liberdade que fomos chamados. Não julgo da escravidão. Então, as pessoas estão pensando em curar isso aqui e voltar a continuar a ser quem era. E, na verdade, uma caminhada com Cristo, incondicionalmente, não requer, é natural, uma transformação. Senão, eu botaria à prova a questão de ter sido imputado justiça na vida dessa pessoa. Se houve, de fato, uma regeneração. Se ele foi regenerado em Cristo. Maravilha. Teve mais um outro tema também, que foi muito abençoador. Que fala sobre tradicional e neopentecostal. Pode soltar aí um pouquinho desse vídeo, desse dia? Vamos lá. É importante falar de alma, porque a alma sendo o sede das emoções, por exemplo, toca uma música alegre. O mesmo pezinho que bate no funk, é o mesmo pezinho que vai bater na música alegre lá da igreja. E tem gente que chora, que grita, diz o culto foi uma benção. Na verdade, ele não passou das suas emoções. O verdadeiro adorador que adora em espírito, em verdade, combina com o que Paulo disse quando ele falava de dons em Coríntios. Ele disse que alguém que ora em uma determinada língua, ora em mistério. Se o espírito fala em mistério com Deus, quem é isso? É uma situação em que o Espírito de Deus transmite direto para o Espírito do homem. Se comunica. Diz em Romanos 8 também que há uma comunicação entre o Espírito de Deus e o do homem. Essa é a verdadeira adoração. Então, esse foi um pouquinho do trecho desse dia tão especial. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto. Começar aqui pelo meu amigo Silas Cavalcante. Eu sou pentecostal, não sou neopentecostal. Eu sou assembleano, sou pentecostal. Eu creio na ação do Espírito Santo, não de forma irracional. Paulo diz em Romanos 12 que nós temos que apresentar um culto, transcender, espiritual, mas não irracional. O que a gente vê hoje no meio das igrejas neopentecostais são movimentos emocionalistas, na verdade, histeria coletiva. Não tem justificativa dentro da palavra. A igreja de Corinto era uma igreja totalmente fora dos princípios do uso dos dons espirituais. Paulo veio e trouxe um ajuste. E aí, a má frase que ele disse é, o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. E por que Paulo falou isso? Porque eles estavam fazendo vários movimentos na igreja primitiva, dizendo que era do Espírito Santo. E não era. Então, agora, por outro lado, nós temos o extremo de uma igreja tradicional, fria, de que... Eu até acabei de ouvir ali o pastor que é de uma igreja congregacional, dizendo que expulsaram o demônio. Tem igreja aí que o crente pede até licença para passar na macumba. Não, dá licença. Tem pastor que diz, ó, deixa o diabo quieto lá, que a gente fica quieto aqui. Ou seja, ele raciona... É. Não, não é. Com certeza não é. Então, eu penso que existe uma igreja fria, gelada, que você vai lá, não há uma ação sobrenatural, entra o endemoniado, o diabo está escondido nele e sai. E existe o extremo de espiritualizar tudo. Agora, eu creio, sim, em uma ação pentecostal. Eu creio que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no Cenáculo, houve essa manifestação. Esses dons não se cessaram, tá? Eles continuam em voga e eu sou, com certeza, tenho experiência disso. Esse dia a gente falou muito sobre dicotomia e tricotomia, Eduardo. Também, a gente vai pensar para um break, mas eu queria que você tocasse um pouquinho também nesse assunto. É, porque eu queria só dar um exemplo rápido, vocês vão até rir. Numa missão que a gente estava fazendo no Chile, a gente reuniu um grupo de pessoas no lugar e começou a orar por elas e as pessoas começaram a manifestar demônio. E aconteceu de um pastor presbiteriano fazer isso também. Só que na hora de editar o vídeo para poder mostrar para a igreja aqui no Brasil, o demônio manifestou. A gente colocou a mão e expulsou os demônios lá no Chile, mas quando chegou aqui no Brasil, ele editou o vídeo e disse que não estava no meio do negócio. O pastor presbiteriano ficou escondido no meio do negócio. Eu sou tricotomista, porque eu estou baseado em Hebreus 4.12 e estou baseado em 1ª Tessalonicense 5.23, onde faz-se uma distinção claríssima entre corpo, alma e espírito. Ponto final. Alguém aqui é dicotomista? Não? Porque o... Ninguém? Não, porque no dia... Até o pastor Fábio parece... Foi, o pastor Renato. Pastor Renato. Ele falou uma coisa interessante, que esse texto de Tessalonicense diz que Paulo não falou de uma forma antropológica. Ele até parece que ele pegou um termo grego para poder explicar de forma pedagógica a vida humana. Nós até chegamos à conclusão no dia que não seria nem dois pontos divergentes. Seria duas formas de ver a mesma coisa. Uma maneira de explicar melhor... Onde eu vejo espírito, alma e corpo, ele vê uma parte espiritual e uma parte física. Porque nas escrituras você vai encontrar a base. E aí saímos em paz do debate. É, porque, por exemplo, ali Cristo, né? O bom que a gente terminou bem naquele dia, né? Em paz. Mas quando Jesus fala, entrega o meu espírito, ele não fala da alma. A gente entrou também nesse detalhe. Exatamente. Ué, mas e a alma? Dava onde ali? Se ele entregou o Pai na cruz e o espírito, e a alma? Foi pra onde? Então, foi interessante, né? A gente não definiu dicotomia e tricotomia. Mas a gente deixou em aberto pra poder... Exatamente as pessoas... A gente não tá aqui pra ser tendencioso. Estamos aqui pra poder explicar o que a gente pensa, mas... Deixar que as pessoas escolham os seus caminhos, né? Respeitando sempre a opinião de cada um. Vamos lá, então, pra um break mais uma vez, viu? Mais um Antenados na Geral, especial de Ano Novo, volta já já. Antenados na Geral, está de volta pro quarto e último bloco do especial Ano Novo. Os temas que são abordados aqui, geralmente, é você que nos envia, viu? Então, anote aí, que está passando debaixo da sua telinha, o telefone da Boas Novas. Mande uma mensagem pra gente, mande um vídeo no WhatsApp, envia pra gente perguntas que nós queremos aqui, no auxílio desses teólogos, pastores, esclarecer o máximo possível das suas dúvidas. Muito bem. Vamos passar, então, mais um trecho de um programa que marcou o ano de 2016. Vamos lá, assista aí. Vamos comentar sobre... Quando fala dos históricos, fala dos seus dogmas. E, na verdade, essas igrejas todas, inclusive as pentecostais, as neopentecostais, são todas dogmáticas, inclusive as nossas são dogmáticas. Então, não são só as históricas. Se a gente for fatiar por esse caminho, a gente tem as históricas, as reformadas, as pentecostais, as neopentecostais. As neopentecostais vieram... Tem 60 anos que veio por aí, não é isso? Com um novo movimento e muita gente bateu, tacou muita pedra neles e por aí. Assim como o movimento pentecostal também sofreu muito isso. Essa rejeição por conta das manifestações exacerbadas. Mas eu acredito que hoje, como conversou... As maiores diferenças entre elas estão se reduzindo. Porque existe um princípio que é o amor. E esse movimento todo também tem na Bíblia. Alguém aí para comentar esse assunto? A gente sabe que... Vamos lá, pastor Flávio França. Olha, Pablo. João, assim, o que eu acho, não propriamente entre pentecostal e neopentecostal, uma preocupação, pelo menos que eu tenho, é com essa coisa de ter que... É uma preocupação excessiva em agradar as pessoas. Querendo ou não querendo, nós vivemos numa sociedade de consumidores. Nós nascemos nela. E nessa sociedade, o cliente sempre tem razão. E eu me preocupo muito quando a igreja é organizada, e principalmente o culto, para pessoas. Quando o culto é para Deus, não é para pessoas. Por isso que é muito comum, às vezes, você ouvir alguém que vai fazer uma oração de abertura do culto e dizer assim... Ah, Senhor, nos dá um bom culto. Quer dizer, o culto é para nós? Mas por que vem esse tipo de oração? Porque nós estamos numa sociedade de consumidores. Então, nós vamos à igreja para buscar algo, porque a gente tem alguma necessidade a ser satisfeita, ainda que emocional, psicológica e não necessariamente material. Isso é uma preocupação para mim muito grande, porque quando eu vejo um modelo de culto, e tomando como base o Velho Testamento e também o Novo, no Velho Testamento, Deus mostrava a forma como ele queria ser cultuado. Ele não estava preocupado se as pessoas iam gostar de cultuar ele assim ou não. Então, a perspectiva hoje é interessante, que a pessoa termina o culto assim... E aí, gostou do culto? Eu acho que a pergunta deveria ser... Deus, você gostou do culto que nós prestamos a ti? Mas isso é fruto de uma sociedade de consumidores. Joel, Joel... As denominações, e aí a gente representa várias aqui, né? Eu sou batista, não sei se tem outro batista aqui. Elas existem por causa dos homens. Ou não? Então, o que a gente vê é a questão do meu interesse, ou do meu entendimento, ou da minha visão a respeito do que eu entendo de ser culto, de ser de Deus, até da minha experimentação ou não. Às vezes, quando a gente percebe situações difíceis na igreja, alguns irmãos têm muita dificuldade de conviver com isso e dizem assim, mas ele é crente? Pode não ser, mas está na igreja. E é um dos que se manifestam dizendo, eu quero que seja assim, eu gosto que seja assado, etc. Isso aqui também vai ser uma discussão eterna. Eu tenho o privilégio de ter feito o Seminário Batista do Sul sendo assembleano de nascença. E hoje eu ministro aula numa igreja batista como pastor assembleano. Quem é bíblico sabe separar as coisas e respeitar. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, fiz seminário batista e sou congregacional. Olha aí, que mistura, hein? Olha aí. É o povo de Deus mesmo, é unido, é um corpo. Se juntassem todos desses movimentos, teria uma igreja quase perfeita. É isso que eu estou querendo dizer, exatamente, representa o que é a igreja. O neopentecostalismo é um hospital espiritual. Tremendo, não tem como questionar isso, para você, para a pessoa chegar, ser liberta, ser tratada. Batista é respeitado pela palavra, seminários. O hospital é boa na oração, o congregacional na parte do louvor. E as igrejas tradicionais são excepcionais na palavra e na obra missionária. Se juntar as virtudes de cada uma, que igreja, hein? Será que dá tempo de passar mais um vídeo? Vamos lá, não dá não, né? Então vamos continuar a falar sobre esse tempo, que só tem um minutinho. O que vocês têm a dizer aí? O pastor França, né? Realmente, eu por muitos anos orava assim, como ele falou, Senhor, nos dá um culto abençoado. E realmente mudamos, pedimos a Deus para nós cultuarmos aí, e darmos o melhor culto aí. Olha, então, temos um minutinho. Eu vou ter que separar esse momento para agradecer, né, Pastor Elias? A palavra do Flávio, rapidinho. Ele falou, né, no culto, às vezes, no final do culto, a pessoa, poxa, o ministério louvou o pastor, não agradou, não tocou bem hoje, hein? Eu falei, o culto é para Deus, rapaz, não é para você. E você teve... Olha, pastores, eu quero agradecer muito a presença de vocês nesse ano de 2016. Tenho certeza que os nossos telespectadores foram também muitíssimo abençoados. Foi um ano muito difícil de crise, crise no governo, a economia, a economia, né, também, um problema na economia, as guerras. O que aconteceu no mundo inteiro foi um ano difícil. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores não significa que nós iremos vencer todas as nossas batalhas, mas que seremos perseverante em meio a todas elas. Então, seja perseverante, vamos agradecer a Deus pelo ano 2016 e que 2017 seja um ano de perseverança, um ano de muita obra de Deus, de paz, de justiça e de amor ao próximo. Deus abençoe a todos e um beijo grande. A Bíblia é uma chamada. Música A Bíblia é uma chamada.